Bom dia, chamo-me Edgar Martins, sou candidato pelo Círculo da Europa pelo ADN e hoje quero aqui falar-vos dos quatro pilares basilares da sustentabilidade das nossas políticas nesta fase da pandemia e para o futuro. Primeiramente, o ADN prime por uma verdadeira política de convergência democrática nacional, uma política de todos para todos, fugindo à velha dicotomia de esquerda e direita e defendendo, acima de tudo, o Estado de Direito Democrático e a não discriminação das pessoas. Defenderemos o cumprimento da Constituição da República Portuguesa e negaremos a possibilidade de quaisquer alterações que imponham o confinamento ou internamento de pessoas com doença contagiosa por razões sobre pública, sem decisão judicial. Recusaremos a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e tudo faremos para impor a necessidade de prescrição médica para quem a quiser tomar e defenderemos a proibição desta vacinação em crianças e jovens menores, sem que exista prescrição médica. Somos contra todas e qualquer anarquia política, camuflada de pandemias naturais ou artificiais, somos contra a confusão e ditadura sanitária no seio do CNS, Serviço Nacional de Saúde, contra o certificado digital imposto por regulamentação comunitária, exigemos a sua extinção em Portugal, logo, tentaremos o mesmo objetivo perante a União Europeia. Queremos um Serviço Nacional de Saúde moderno e eficaz, com bons equipamentos e bons profissionais de saúde, a trabalhar nos hospitais, nos Centros de Saúde e nas Unidades de Saúde Familiar, melhorando também as suas condições salariais e de trabalho. Tudo faremos para formar a organização interna dos hospitais e o seu modo de gestão. Exigiremos também a integração de todos os profissionais com contratos individuais de trabalho em contratos de funções públicas, evitando a imigração desta preciosa mão-de-obra qualificada que o é. Portanto, não há imigração obrigatória dos profissionais de saúde e outros. Por isso, meus amigos, no dia 30 de janeiro, votem bem, votem pelo ADN, os portugueses e os imigrantes merecem tão bem. Obrigado e um abraço fraterno. Obrigado. 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 Obrigado.